Marina E você vai me matando Pouco a pouco de paixão Tá aí o samba que você pediu, Marina Tá aí eu fiz tudo e você desistiu, Marina Tá aí meu amor, toda a minha afeição E você vai me matando Pouco a pouco de paixão Saudade, amor, paixão Não, não se controla Eu dei meu amor, Marina A outro Marina vive Dando bola Não é possível Eu viver assim Marina, você É o princípio do meu fim Tadinha de mim Tá aí o samba que você pediu, Marina Tá aí eu fiz tudo e você desistiu, Marina Tá aí meu amor, toda a minha afeição E você vai me matando Pouco a pouco de paixão Tá aí o samba que você pediu, Marina Tá aí eu fiz tudo e você desistiu, Marina Tá aí meu amor, toda a minha afeição E você vai me matando E você vai me matando Pouco a pouco de paixão Saudade, amor, paixão não se controla Eu dei meu amor, Marina A outro Marina vive Dando bola Não é possível Meu viver assim Marina, você É o princípio do meu fim Tadinho de mim Marina, você É o princípio do meu fim Tadinho de mim Marina, você É o princípio do meu fim Tadinho de mim Marina, você É o princípio do meu fim Tadinho de mim Marina, você É o princípio do meu fim Obrigado.